Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Can Ruyán. No vídeo de hoje eu vou responder a um de vocês que nos perguntam. Caro amigo, cordas muito, muito, muito velhas, o músico pode ter dificuldade de afinar? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Bom, vamos lá. Muitas coisas podem trazer dificuldade para que você afine o seu instrumento. E muitas das vezes a própria falta de técnica, a própria falta de intimidade. Isso não é, de maneira nenhuma, uma crítica. Mas eu vejo que muitos músicos têm uma dificuldade de lidar com o instrumento. Uma falta de intimidade com o instrumento. Esse foi um dos motivos pelos quais eu comecei a fazer este vídeo. É importante você saber o que está acontecendo. É importante você saber que se você girar a corda para cá, a corda vai correr. Então tem que estar ali bem lubrificado. E que se a corda correr, ela vai trazer o cavalete. A corda traz o cavalete e o cavalete vem para frente. É muito importante você saber isso. Então tem que corrigir. Ou seja, saber o que está acontecendo no seu instrumento. E cordas velhas podem trazer vários problemas. E nós vamos falar da desafinação. Muitas das vezes as cordas passaram muito da vida útil. Muito. A vida útil de uma corda, claro que depende de como você toca, da vigorosidade, da maneira, da sua técnica. Mas no geral, é entre 180 e 220 horas de uso. O que para quem toca na igreja, nos ensaios e no culto, dá em média 6, 8, 10 meses aí. Tá bom? Num jogo de cordas. Quando ele começa a ficar muito velho, muito, 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 já passou. Você vai ter sim uma dificuldade de afinar, de deixar bem afinadinho o instrumento. Inclusive, uma dica, né? A afinação é fundamental. Eu vejo gente achando que afinação é perder tempo. Não. Deixa o instrumento bem afinado, bem aferido as cordas. Porque vamos imaginar como exercício de raciocínio. Eu vou cortar aqui, né? Essa madeira e eu vou usar um instrumento de medição, uma régua, um molde, enfim. Se esse instrumento de medição que eu for usar não for preciso, o corte não vai ser preciso. Se a sua afinação não estiver precisa, o seu estudo não vai ser preciso. Para a afinação precisa, você tem que ter um ajuste preciso. Enfim, voltando. O que que acontece? Podem ocorrer de diversas maneiras. Às vezes, o instrumento está afinado, mas por algum motivo você precisou soltar. Certa vez, eu atendi um músico que estourou o rabicho. Não era um rabicho de Kevila, como a gente sempre recomenda o rabicho estourar, né? Aí eu recomendei para ele, olha, você precisa de ajuste, você precisa trocar as cordas. Ele falou, olha, no momento eu só vou pedir para você colocar o rabicho. Semana que vem eu volto e faço tudo isso. Perfeito. Eu coloquei, mas ele não conseguiu afinar depois. As cordas estavam tensas, já afinadas, mas quando desafinou, as cordas estavam tão velhas que não voltavam para a afinação. Afinava, a corda não batia, sabe? Não timbrava. Mesmo eu tentando ajudar ele a afinar, então pode acontecer, não é uma regra. Mas quando a gente fala de cordas velhas, também existem diversos estágios, né? Às vezes ela está lá no extremo, com desfiamentos. Então, uma corda muito velha, você pode sim ter dificuldade para afinar, tá bom? E também só mais um conselho. Eu vejo sempre músicos perdendo jogos de cordas bons por não saber colocar. Tem vídeos que a gente ensina a colocar. E por colocar uma corda boa sem o ajuste. Atente para isso. A corda tem que apoiar aqui na pestana. Então, você tem que ter uma pestana bem ajustada. A corda tem que apoiar aqui no cavalete. Então, você tem que ter um cavalete de qualidade. Senão, você vai ter vários problemas, tá bom? E você vai precisar afinar essa corda. E você vai afinar ela por onde? A maior parte da afinação é feita pelas cravelhas. Então, se você não afinar bem as cordas, se você não tiver uma cravelha que responda o que você precisa com eficácia, você pode estourar, tá bom? Então, ajuste primeiro, cordas boas depois. Para finalizar, pode acontecer de você ter dificuldade de afinar porque as cordas estão muito velhas? Em resumo, pode ocorrer sim, tá bom? Só para finalizar, recados, podem nos enviar o instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. É só entrar em contato pelo WhatsApp que está aqui na descrição. Eu te passo todas as informações. Até breve.